Música Saudações, gente bonita em Goiás, 18 horas é um fim de tarde bonito, né tecnicamente é noite mas ainda está o sol hoje foi um dia muito quente ontem foi um dia muito quente e vendo a previsão do tempo para os próximos dois dias bom, vai bater aquela onda de calor que teve aqui algumas semanas atrás é mudança climática né o tempo de que alguma coisa pudesse ser feita já passou muita gente falou isso não tem muito o que dizer não nossos irmãos da Amazônia né o Rio Negro e tal é aquele tipo de coisa, gente é um fenômeno cíclico é porque as pinturas rupestres de mil a dois mil anos atrás com certeza foram feitas numa fase seca mas não foi uma fase de tragédia porque as pessoas tiveram a iniciativa e a energia para fazer petróglifos né então esse é o tempo que você tem para se habituar é óbvio que derrubar a floresta para criar boi não foi uma ideia inteligente ser evidente né encher os rios de mercúrio também foi ideia péssima entregar a Amazônia para o latifúndio latifundiário e garimpeiro foi uma ideia muito ruim certo nós estamos pagando por erros e omissão anos de omissão e erros inclusive embora eu tenha apoiado na época eu revi minha posição contra Belo Monte do geral Santo Antônio esses empreendimentos foram um erro uma noção equivocada de progresso de desenvolvimento assim como o agronegócio é por definição um erro o agronegócio é atraso a sorte é que o dano ambiental tende a cessar porque ele simplesmente vai quebrar os produtores de leite os criadores de gado de corte milho algodão e a soja soja que é dela está guardada já começou a cair e vai continuar caindo vai continuar caindo por uma série de motivos o principal deles é o desaquecimento da economia mundial essa guerra gente toda guerra tem consequência sabe a ingenuidade achar que uma guerra não traz consequências traz essa é uma guerra global para não dizer uma guerra mundial o preço do petróleo já rompeu hoje a barreira dos 90 dólares se aproximando dos 95 97, 98 é o número mágico né as coisas começarem a desandar em recessão global 120 economia dos Estados Unidos quebra 150 economia mundial quebra ele não está falando de recessão está falando de debaixo considerando todo o resto todos os demais indicadores vai ser uma quebra do tipo permanente porque pelo menos o ocidente não tem caixa para se recuperar não tem mais mão de obra jovem não dá para você simplesmente investir em educação não agora que nem tem tantos jovens assim nós não temos muito para investir em infraestruturas não tem dinheiro quando a economia deles está quebrada depende de importação e a moeda enfraquecendo como é que eles vão importar sem gerar uma inflação tremenda então o ocidente já era nós falamos muito sobre isso economicamente o destino do ocidente está selado questão do nosso destino o nosso destino vai depender em grande medida de desfazer idealmente a maioria das coisas que Fernando Henrique Cardoso fez em especial a lei Candir e a lei que isenta o especulador financeiro de pagar imposto inclusive para diminuir o controle da especulação financeira sobre o país uma dívida tão grande como a do Brasil isso é proposital é para isso que o Roberto Campos Neto está lá para isso que o MDB as leis golpistas deram abre aspas independência para o Banco Central uma dívida tão alta coloca o país na mão de uma meia dúzia de especulador então coloca isso para pagar imposto e você retoma parte do sobre lucro que eles pegam da nação simples assim põe isso para pagar imposto vocês ganham bilhões cobram bilhões deles de imposto e uma coisa equilibra a outra então é necessário é fundamental que duas leis do Fernando Henrique Cardoso sejam extintas a que isentou especulador financeiro de pagar imposto e a que na prática isentou latifundiário minerador de pagar imposto e onerou o setor produtivo que é a lei Candir essas duas leis tem que ser essas não tem como essas tem que ser desfeitas as outras privatização privatarias essas coisas criação dessas agências sabe pode levar um pouco mais de tempo mas idealmente elas tem que sumir também e claro desfazer basicamente tudo todo o aparato legal criado pelo golpista e pelo miliciano ladrão de joias certo então o capitalismo é um sistema jurídico em essência nós até fizemos um vídeo comentando sobre isso vou até ver se eu coloco aqui aquele vídeo pra gente entender isso com mais clareza no Brasil e no mundo não há e nunca houve estado de direito as pessoas têm a ilusão de que em alguns momentos o direito está sólido o direito está bem arraigado institucionalizado as pessoas o respeitam e estes são os bons momentos das sociedades e em outros momentos o direito está à deriva está ameaçado existe um combate às instituições jurídicas então nesse momento as pessoas diriam que nós temos aqui uma fragilidade do estado de direito eu quero qualificar de uma maneira melhor o problema do estado de direito em toda a história da humanidade e no nosso tempo presente a história daquilo que nós chamamos de estado de direito isto que é o mundo das instituições jurídicas não é que ele seja um mundo bom e de vez em quando ele falhe aquilo que nós chamamos de bom é o horror porque o que nós chamamos de bom respeitar as leis é dar aos capitalistas do mundo este 0,1% da humanidade toda a riqueza do mundo e deixar os 99,9% restantes sem a riqueza do mundo isto é respeitar o direito direito de propriedade direito de livre iniciativa direito de contrato isto é a lógica do estado de direito quando ele é bom ele é péssimo e quando ele é ruim ele é péssimo também porque quando ele é bom ele segrega negros e brancos ele prende uns não prende os outros quando ele é bom ele é machista quando ele é bom ele é de classe isto quer dizer que uma classe está no local onde deve estar e as demais estão naquele outro local que se diz que devem estar também muito bem neste quadro o direito quando funciona bem ele já é horroroso e eventualmente além de funcionar bem neste sentido idealista neste sentido de uma norma hipotética que dá a luz para a prática jurídica isso também é mais uma ilusão no campo do direito porque ele nunca funciona assim ele nunca é uma norma ideal abstrata aplicada a casos concretos esta ideia ideal do direito de decisão jurídica é a ideia de subsunção então alguém olha a norma geral depois vê um caso concreto e tira daí uma decisão jamais aconteceu isso inclusive no momento em que nós acreditamos que o direito é bom e o estado de direito está de pé mesmo assim isto nunca aconteceu o que há na prática é um conjunto de interpretações de mundo eivadas de interesse de classe eivadas de preconceito eivadas de uma certa forma de entendimento do que é o certo ou errado valores morais valores religiosos e o nosso mundo é um mundo de horrorosos valores que se dizem muito lindos ou seja nós fazemos segregação dizendo que somos iguais nós deixamos cada qual no seu local dando para um tudo e para o outro nada então além desse estado de direito ser o horror que é no geral além disso nós temos algumas coisas em específico quais são estas de vez em quando nós nem sequer tentamos fingir esta certa igualdade então o que nós vemos por exemplo em casos como o atual do Brasil são decisões são movimentações jurídicas que fazem inclusive com que aquilo que se acusa de corrupção de um tenha um tratamento e aquilo que se acusa como corrupção do outro tenha um tratamento totalmente diferente isto as pessoas chamam como quebra do estado de direito porque fica muito patente que é deliberada a vontade de trabalhar com o direito de modos distintos isto deve ser combatido mas eu insisto que este combate também tem que ser feito nas ocasiões em que nós não percebemos este quadro deliberado porque se nós olharmos bem para o Brasil são os pobres que estão presos ou seja o juiz não está fazendo querendo demonstrar para a sociedade como eventualmente até algum ministro do STF queira fazer eu almoço com este eu janto com aquele e condeno o outro lado isso acontece de vez em quando hoje o problema é quando o juiz finge não almoçar com um nem privilegiar o outro e isto faz na prática ou seja o estado de direito na sua declarada exceção é um horror e quando não está declarado como exceção é também uma ordem de exploração e de opressão eu nem gosto de ficar repetindo mas o vídeo é ele é preciente então ele tem que circular sabe eu não sou o melhor do mundo tem gente muito melhor que eu sou professor Alisson muito melhor do que eu explica com muito mais proficiência do que eu porque eu deixar as minhas palavras e não as dele mas as dele o cara que é bom ele que fala e eu ouço certo é assim que funciona de toda forma é claro que a gente concorda com o professor certo é basicamente o que nós estamos falando há muito tempo só que evidentemente isso é a carga teórica né o nível intelectual do doutor Alisson é outro nível dele não é isso que nós vimos falando ilustra nosso pensamento então o capitalismo é um sistema jurídico modificações jurídicas tem que ser feita só que aí temos um problema o congresso o Brasil elegeu o pior congresso da sua história e olha que nós já vimos elegendo é parlamentos horríveis há algum tempo certo uma série de descrescências que a gente já desde a época da eleição do bolsonaro mas piorou muito piorou muito então a gente vai ter que fazer um ímpar e vai ter que suportar até lá tudo é vai depender de como o Brasil vai reagir com a depressão mundial no melhor dos casos ou a debacle da economia mundial no pior dos casos como o governo Lula vai reagir disso vai depender muita coisa certo eu tenho confiança tenho confiança de que nós temos as condições técnicas eu não sei política mas técnicas nós temos sabe nós temos um pessoal gabaritado para enfrentar o pesadelo que está se avizinhando e é nesse sentido que eu gostaria de fazer um uma reflexão sobre não só sobre a questão de Israel até porque nós já falamos sobre isso hoje mesmo eu quero refletir sobre a Ucrânia a Ucrânia já era a Ucrânia já era e ao que tudo indica os russos vão partir para cima agora certo? os russos vão partir para cima passaram um ano e meio apanhando apanha não né batendo pouco ficando na deles agora eles vão partir para cima vocês podem ter certeza absoluta que agora eles vão partir para cima correto agora eles vão partir para cima aproveita que a Ucrânia foi abandonada foi jogada as traças agora só fala de Israel a Ucrânia foi abandonada não tem dinheiro não tem arma não tem munição não tem mão de obra a Ucrânia foi deixada as traças e agora você vai partir para cima mesmo ela teve um ano e meio para fazer a paz para negociar a paz em condições minimamente vantajosas agora não a Rússia com certeza embora mesmo que alguém fale ah a paz não agora a Rússia não tem discussão de paz certo? agora a Rússia vai partir para cima até onde ela quiser se ela vai parar na tomada da Nova Rússia se ela vai tomar Sumi e Poltava se ela vai tomar Kiev ou se ela vai pegar a Ucrânia inteira agora é uma decisão russa é a parte do leão certo? é a vitória a decisão agora do que vai acontecer com a Ucrânia é 100% russa simples assim tiveram um ano e meio para negociar certo? de início em termos bem vantajosos logo no início mas aí como o próprio presidente Vladimir Ovid falou na Turquia aquela vez que Boris Johnson foi lá para forçar o Zé abandonar as negociações próprio Vladimir Ovid falou quanto mais tempo demorar piores serão as condições certo? o que é óbvio gente é óbvio, isso é evidente os Estados Unidos exigirem a União Europeia exigir não tem ninguém para exigir nada exige quem ganha quem perde não tem que exigir nada exigência é só de quem ganha de quem vence então a Rússia vai exigir o que ela achar melhor e pronto não é que ela vai exigir ela vai em povo assim 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 e assim e ponto não tem conversa certo? é uma derrota devastadora para o ocidente para os Estados Unidos mas deixa eu passar esse barulho aqui pode dar direito autoral só um momento de um ponto de vista prático a gente acompanhou ao longo desse ano e meio a federação russa ampliando muito a sua capacidade de engenharia de produção a sua tecnologia a força da da sua capacidade militar certo? uma série de mísseis hipersônicos uma família inteira mísseis hipersônicos são vários lançados que podem ser lançados de submarino de navios terra plataforma física é fixa né plataforma fixa caças bombardeiros armas lasers em terra no ar em aeronaves no espaço então a federação russa desenvolveu um enorme potencial bélico enorme nesse ano e meio a russa já estava no estado da arte da tecnologia mas nesse ano e meio ela avançou ainda mais e não avançou só na pesquisa entendem? não foi só na pesquisa não foi só na ciência não foi só na engenharia foi na produção estima-se que pelo menos pelo menos eu acredito que seja mais mil quinjal sabe sei lá quantos circo quantos svedic quantos sarmat quantos avangard a federação não dispõe sem falar em R37M que é um pra mim assim eu entendo o fascínio que o quinjal o terror que o poseidon desperta mas pra mim a arma mais extraordinária desenvolvida pela federação russa foi o R37M por um motivo simples ele a ar seis vezes a velocidade do som ele torna qualquer caça nesse planeta qualquer caça não tem caça nesse mundo que não possa ser derrubado com relativa facilidade nenhum caça nesse planeta agora todos ele colocou a aeronáutica do planeta inteiro obsoleta o E-37M tornou a aeronáutica de qualquer país do mundo obsoleto certo assim como na prática o circo tornou qualquer marinha do mundo obsoleto o svedic tornou qualquer sistema de defesa do mundo obsoleto certo e sem falar no sistema de defesa né o A-35 Noble por exemplo A-235 perdão o A-350 S-500 S-550 então e as armas laser claro que são várias sem falar no que eu acredito que seja o real estado da arte as armas de interferência eletrônica que são mais de 20 modelos de todo tipo de todo tipo baseado em solo em plataforma fixa baseado em ar, baseado no espaço o satélite de proporção nuclear que a Rússia não admite que tem mas tem porque é o único jeito de explicar eles é com mini reatores de fusão nuclear por pulso a Netuno-237 aquelas placas de energia solar para disfarçar os russos fazem isso todos os países fazem isso faz coisas para disfarçar para fazer uma coisa parecer o que ela não é no caso eles colocam em alguns satélites de grande porte de mais de 4 toneladas por exemplo da constelação Peonia da constelação Cooper e o neutro né além de outros satélites é eu tenho certeza absoluta que a caixa de placas solares é para enfeite o que realmente faz a coisa toda funcionar é o motor a plasma e o fornecimento de energia por mini reator nuclear de força por pulso uma tecnologia que só a Rússia domina porque só ela basicamente produz Netuno-237 em quantidade suficiente então a superioridade tecnológica da Rússia e eu inclusive creio em armas capazes de desabilitar outras armas como o recente pulso eletrônico arma de pulso eletrônico que eles desenvolveram quase mítica mostra ou melhor pode ser mostrada pelo sorriso tranquilo confiante quase cínico o presidente Vladimirovich quando ele comentou a provável chegada do segundo porta avião dos Estados Unidos ao litoral de Israel nós só estamos aqui lembrando que a partir de agora os MiG-31 vão patrulhar o Mar Negro 24 horas por dia e os Quinjal tem um alcance de 1.000 km mentiu alcance de 1.500 km e eles fazem 9 vezes a velocidade do som tipo tipo não tem nada que vocês tenham que possa combatê-los perfeito é isso essa que é a questão só um momento gente bom tanto tá bonito firmamento a luz não deixa enfim as frutas de ontem foi quase tudo pra minha mãe porque nós resolvemos fazer salada mas ficou bom comprei também banana e abacaxi banana não mamão e abacaxi quando tava chegando perto de casa era a casa dela lá tem uma frutaria e meu irmão ele pra adoçar a a salada de fruta ao invés de usar açúcar e mel que faz menos bem pra saúde ainda ele usa refrigerante pode parecer esquisito mas refrigerante tem bem menos açúcar e se gasta um pouquinho a salada fica magnífica eu imagino que se usar também aqueles refrigerantes de limão soda também deve ficar muito bom mais refrescante até estar não dá pra fazer sempre porque fruta querendo ou não é caro né mas eu ainda quero testar salada de fruta com refrigerante soda ao invés de Guaraná sei que ficou muito bom nessa saladinha comemos salada até e amanhã finalmente vai fazer o terceiro dia que a costela que a gente comprou já tá no tempero marinando na geladeira meu irmão fez aqui esse curso de que ensina as pessoas a a charcutaria né até ele é muito bom nesses troços charcutaria é a charcutaria que chama ele manja muito isso amanhã eu vou ver se eu mostro pra vocês ah só comprar uma mandioquinha e ir pra casa da dona mãe tem cedo porque vou falar pra vocês tá muito quente hoje eu voltei pra casa nesse horário porque não dá pra dar conta não eu sou forte eu sou resistente sou acostumado ao calor mas não tanto isso eu nos meus quarenta e tantos anos de vida nunca tinha visto um calor tão grande não aqui nessa região já senti calor maior do que esse em Cuiabá surpreendentemente em Porto Alegre em Teresina em Palmas é presidência roque sai em Espenha nesses lugares eu já senti calor maior do que esse mas aqui na minha terra na minha casa não nunca e a minha mãe tá sofrendo por isso eu gostaria de agradecer imensamente as pessoas que doaram para eu comprar um ventilador não sei se vocês se lembram eu comprei um ventilador e no outro dia alguém me doou um ventilador e um aparelho que umidifica e resfrio no ambiente então pra mim dentro do meu quarto fica super de boa fica bem tranquilo dá pra aguentar e o ventilador que eu ganhei que eu ganhei o Pix e comprei eu passei ele pra minha mãe e aí ela consegue também passar porque as pessoas idosas sofrem mais né mas graças ao ventilador ela consegue passar de boa que a gente simplesmente não tinha né então agora meu irmão tem meu irmão inclusive ele tem problemas de saúde e a minha irmã que a minha sobrinha também tinha só que da minha mãe só gastava energia e eu não tinha agora ela tem mas voltando ao assunto que nós estávamos comentando perdão pelos meus vídeos serem aleatórios e apocalípticos tô andando devagar porque fruta é um trem que pesa e o calor ao longo do dia inteiro exaure a gente exaure enfim nós estávamos falando sobre o estado patético da economia do ocidente mas o estado excepcional da tecnologia da engenharia e da indústria da federação russa e dos aliados nessas condições nessas condições não dá pra você fazer guerra sabe combinando a situação que você está no pior momento econômico nas portas de uma catástrofe não é nem um desastre nas portas de uma catástrofe econômica vindo de uma derrota na verdade a Ucrânia derrota depois a derrota que a primeira derrota foi no Afeganistão vão sofrer outra chuncha e dessa é pior porque no Afeganistão estavam os Estados Unidos e os babacas de sempre Austrália, Reino Unido, Holanda os atardes sempre nessa na Ucrânia é muito mais grave porque a coalizão tem mais de cinquenta países então a Rússia derrotou não vou dizer sozinha porque o apoio do Irã da Bielorrússia foi muito importante mas com exceção de Irã e Bielorrússia que se envolveram diretamente ela derrota praticamente sozinha o A.S. coletivo que a imprensa chama de comunidade internacional inteira inteira com sanção com arma fornecimento de munição inteligência míssil derrotou ele sozinha certo e deu experiência de combate o ocidente não ganhou experiência de combate porque os que foram lutar lá voltaram dentro do famoso paletó de madeira então pra ele não adiantou pra Federação Russa ganharam muita experiência de combate entender a ruindade das armas do ocidente os sistemas táticos obsoletos eles da luta como se estivesse no século 20 que insanidade os que nem entendem o conceito de neticentricidade nem compreendem a ideia de neticentricidade guerra baseada em inteligência artificial coleta e processamento de informação em tempo real interferência eletrônica em larga escala sabe os drones kamikazes introduzidos para o Irã fizeram uma diferença monumental para a Federação Russa então a Rússia agora tem uma enorme expertise que ela está simplesmente transferindo para os aliados ela já vem transferindo essa expertise inclusive tecnológica para a China para a Coreia do Norte muito recentemente os laços entre Rússia e Coreia do Norte nunca foram tão fortes aí você pensa pô mas a Coreia do Norte é um paizinho né que diferença faz duas se eu explicar não vou nem entrar no mérito dos cogumelos primeiro que a Coreia do Norte apesar de ser um território pequeno ela tem um território pequeno é riquíssimo em terras raras a Rússia tem um território gigantesco mas não tem tanta terra rara assim o Brasil por exemplo tem mais então ela precisa disso e é claro que a China é um parceiro mas não é bom colocar todos os ovos numa única cesta né então ter um fornecedor de terras raras muito importantes para a Federação como é o caso da Coreia Popular é muito importante e mais importante do que isso estima-se que a Coreia do Norte tem mais munição que todos os países da OTAN juntos perfeita ela passou décadas acumulando quantidades enormes de munição para todo tipo de arma e ela pode ser de parro ou seja que sei lá pode né transferir para outras necessidades se é que vocês me entendem então é muito importante o apoio da Coreia do Norte e a cooperação cada vez mais profunda com a Coreia do Norte faz toda a diferença além disso a cooperação com a China vem aumentando tem eles têm feito cada vez mais exercícios conjuntos principalmente no âmbito da marinha por que que isso é interessante porque hoje a maior marinha do mundo é a chinesa mas a marinha russa principalmente quando fala de submarino é insuperável submarino e míssel hipersônico né antinavio é insuperável então se você junta a mais poderosa capacidade tecnológica do planeta com a maior e mais numerosa marinha do mundo é a russa domina o ártico o ártico é um lago russo e agora é parte para o poluíno do pacífico tem a questão do atlântico e do mar báltico inclusive eu tava até vendo umas bravatas né é vamos transformar o báltico num lago interno da OTAN impedindo a ligação de São Petersburgo contra o Kaliningrado olha não aconselho de verdade não aconselho a OTAN a fazer isso ainda mais se considerar que a população somada de Letônia, Estônia e Lituânia é menor que a da Paraíba então se a russa perder a paciência esses três pequenos obstáculos que ela resolve em questão de 15 horas vão deixar de ser obstáculos imaginar que o mundo vai a guerra nuclear por causa de três países cuja população somada é menor que a da Paraíba é uma inocência enorme porque não foi a guerra por conta da Geórgia não foi por conta da Ucrânia ah mas isso faz parte da OTAN e desde quando os Estados Unidos são leais desde quando o Reino Unido é leal não são então se a Rússia sentir ameaçada na conexão entre São Petersburgo e Kaliningrado você pode ter certeza que o Báltico vai deixar de ser um lago da OTAN e Letônia, Estônia e Lituânia vão conseguir aquilo que há décadas eles vêm procurando que é ser reintegrado com a Rússia simples assim simples assim depois do fato consumado o que os Estados Unidos vão fazer? vão atacar a Rússia? com as armas nucleares que eles nem tem que a gente ficou sabendo parece que eles testaram uma mas ao que tudo indica foi um fiasco e eu vou explicar porque que é um fiasco eu já tinha feito uma sequência de três vídeos depois eu resumi num só que explicava que as armas nucleares dos Estados Unidos são basicamente polônio e o polônio ele se degrada e se contamina muito facilmente é um combustível ruim porque ele se transforma em isótopos pares ele pode ser muito facilmente contaminado por Netune o Netune que pode ser gerado do nada a partir do decaimento radioativo então é um material ruim então ao que tudo indica houve houve digamos assim assinatura sísmica e assinatura química toda a explosão nuclear não tem jeito não precisa ser à vista não tem como você escapar de uma explosão nuclear porque ela deixa uma assinatura sísmica e uma assinatura química a assinatura química conferiu os satélites, não é só a Rússia que tem satélites a França tem, a China tem, os Estados Unidos tem certo, esse tipo de satélite provavelmente a Índia também tem certo, a assinatura que vê é a assinatura química porque quando uma arma nuclear explode muitos isótopos muita energia ultrapassa o solo e vai para a atmosfera isso deixa uma assinatura na verdade, deixa eu contar uma coisa para vocês não sei se vocês sabem todo o aço do planeta Terra feita depois da Segunda Guerra Mundial praticamente está contaminado com algum isótopo radioativo é por isso que os naufrágios da Segunda Guerra são tão valiosos como fontes de aço o aço de um naufrágio da época da Segunda Guerra chega a custar duas até três vezes mais do que o aço comum porque ele não está contaminado com isótopo radioativo então eles são muito valiosos resgata-se navios do fundo do mar só para transformar eles em sucata mas para fazer um tipo específico de aço para ser usado em equipamentos tem jeito de você fazer seu isótopo mas sai muito caro entendeu camarada? sai muito caro então é mais barato resgatar um navio ou submarino do fundo do mar que não está contaminado com isótopos radioativos vocês tem uma ideia do quanto esses isótopos são detectáveis eles ficam simplesmente na atmosfera correto? então a assinatura isotópica pelo que eu vi eu fico de olho nessas coisas tem minhas fontes foi a de uma explosão nuclear os estados unidos então realmente testaram armas nucleares provavelmente para intimidar a rússia no dia seguinte ao que ela resolveu se retirar do tratado de que os estados unidos inclusive não tinham assinado tratado de proibição de teste nuclear se retirou num dia no outro e os estados unidos fizeram o teste ok, mas a assinatura sísmica foi inconclusiva sabe o que significa? significa que a explosão deu shabu foi muito mais parecido com a explosão de bomba suja do que de uma bomba atômica como assim bomba suja? explodiu porque evidentemente usa-se detonadores para explodir o núcleo né de plutônio então o detonador funcionou o que não explodiu foi o núcleo porque muito provavelmente o plutônio estava contaminado como nós já explicamos que acontece com relativa facilidade graças à própria natureza do plutônio então quer dizer que provavelmente o teste deles miou sabe, conseguiram explodir uma bomba suja e só o que mostra aquilo que a gente falou naquele vídeo o grau de atraso tecnológico dos estados unidos um país nessa situação econômica um país nessa situação política que o país está rachado eternamente democrata contra republicano nunca foi uma disputa tão grande é greve funcionário pedindo demissão não concordando e nem os republicanos concordando entre si nem os democratas concordando entre si o país cindiu-se, rachou a cisânia que eles levou para o mundo finalmente chegou neles mesmos então é um país como os estados unidos seja ou não com apoio do ocidente não tem condição de declarar uma guerra agora de fazer uma guerra agora o fato deles estarem tentando é uma prova de absoluta irracionalidade certa prova de irracionalidade certa prova de irracionalidade e agir de maneira irracional num momento como esse é a pior das escolhas que qualquer país pode fazer mas estranhamente a pior escolha para os estados unidos é cada vez mais a melhor escolha para o mundo ok? muito boa noite e até mais só tem que tomar um banho pegar um ar fresco para recuperar fui tchau